A resposta parece óbvia, a pergunta parece retórica Mas por que estão com tanta raiva da gente? Por que estão com tanta raiva do Bahia? Os jogos nem começaram ainda, as competições nem se iniciaram E a gente vê nas redes sociais, principalmente no Twitter Que eu sei, é um ambiente inóspito e tóxico pra caramba Muitos torcedores de outros times completamente revoltados Com as movimentações do Bahia E com a forma que o Bahia tem agido aí no mercado da bola Eu tenho falado sobre isso em algumas oportunidades Que na realidade estão tentando afagar o coração E empurrar com a barriga Um medo e inveja que estão evidentes, estão claros Será que realmente tem dimensão da grandeza disso que está acontecendo? O fato do maior MCO do mundo estar no Brasil e estar fechado com o Bahia A gente vai falar um pouco sobre isso E trazer algumas dessas reações Pra gente poder analisar aqui no canal Bora que bora pra mais um conteúdo Fala nação Tricolor Ligada no Sou Mais Bahia Tudo beleza? Barbaço na área Tô aqui pra começar mais um vídeo Dessa vez mais um Plantão Tricolor Com as últimas informações do Esquadrão de Aço Pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino No mínimo três conteúdos por dia E claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente Esse vídeo eu acho que vale a pena demais ser difundido, propagado Então dá essa força que é fundamental Vamos começar trazendo aqui uma reação que acabou até viralizando Na bolha do Bahia, no Twitter De um torcedor corintiano Reagindo aí de maneira desproporcional, irritada, revoltada A essa nova fase, essa nova era que o Bahia tem vivido A gente pode até perceber aqui, ó 143.700 visualizações Mais de 500 comentários aqui no post Em que ele fala Peço ao Grupo City Que repense sobre o Bahia Observem a soberba E a podridão da torcida Dessa raça imunda Que agora estão todos se achando o máximo Porque foram comprados Se fossem grandes Teriam comprado atletas com o próprio dinheiro Mas Ele coloca com i aqui Assim Precisam da SAF pra isso Velho É um tipo de comentário Que não tem nenhum Nenhum tipo de Sentido lógico, né Não tem nenhum tipo de Sabe? Nenhum aspecto ali Que a gente pare pra analisar E que vale a pena Pensar De alguma forma Não tem É apenas mesquinhez Inveja Raiva Raiva Porque o Bahia agora Tem condições de se movimentar De maneira agressiva No mercado Apenas isso É a mesma coisa De estarem pedindo Fairplay financeiro Sendo que o Bahia até o momento Gastou, sei lá 50 milhões em contratações Tem times aí Que gastam Absurdos O próprio Corinthians Dele Do Vitor Antunes aí É um time que a gente Nem sabe de onde Tá vindo o dinheiro Não sabe qual é a origem Não sabe Quanto deve E continua agressivo No mercado Só que em divididas Como essa de Caio Alexandre Por exemplo Vai perder Vai perder Porque O time que tá vendendo Não sabe se o dinheiro Vai chegar Não sabe se o dinheiro Vai chegar Mas é pura mesquinheza E inveja Esse comentário Sintetiza perfeitamente Tudo que eu tô falando E essa soberba Da torcida do Bahia Suposta soberba Da torcida do Bahia Essa O fato de se achar E tal Algo do tipo Primeiro Parte majoritária Disso é resenha É brincadeira É coisa de rede social É coisa que é comum Que faz parte do processo E o que não for É uma reação natural Meu amigo De quem sofreu Por tanto tempo De quem Teve que passar Por tantas coisas Por tantas coisas Se não é um gol Contra o Faixa Aos 50 minutos De um jogador Que veio do banco De reservas Na Série C Depois de um empate Com um pênalti perdido Pelo adversário No outro jogo Sendo que o outro time Já não queria mais nada No campeonato O Bahia hoje Nem sei se Estaria existindo Provavelmente sim Por conta da força Da sua torcida Que ia continuar Mesmo em meio Às adversidades Mas Essa reação Essa suposta Soberba E tudo mais Que pra mim é resenha É natural E faz parte do processo Aí quando a gente vê PVC Soltar ali Uma matéria Na sua coluna Do UOL Falando que o Bahia Venceu Palmeiras e Corinthians E fez mais Contratações Fez a maior contratação Da sua história A gente vai ver as reações Esse daqui Eu até respondi Eu nem costumo fazer Tanto isso Ele botou O Bahia tem receita Pra bater de frente Com o Palmeiras e Corinthians Eu botei Tem não Você que tem E aí a galera Curtiu bastante Aí aparece o torcedor Do Palmeiras Corrigindo O Palmeiras saiu do negócio Em dezembro Quem estava até o fim Era o Corinthians Inclusive quando seu presidente Falasse Tem um garantido Que daria chapéu O Olimpico Esporte Bahia Campeão das contratações Palmeiras Atobi Campeão brasileiro Corinthians É cada um Com o seu título É aqui O que falam de soberbo Sabe É aquele processo Hegemônico Que a contra-hegemonia Quando assume Também quer dar as respostas Faz parte Faz parte Aí o Túlio bota aqui O Palmeiras deve ter vencido Por W.O. Pois o clube já tirou O time de campo Por achar que já tem Jogadores suficientes Para a posição Há um bom tempo Não pode Não pode tomar O chapéu do Bahia É errado Tomar o chapéu do Bahia A maior cantação Da história do Palmeiras Borra Um fracasso retumbante A maior cantação Da história do Botafogo Patrick Balara de Paula Fracasso é pouco Boa sorte Na luta contra o rebaixamento Olha isso Já falando de luta Contra o rebaixamento Como é que vence O Palmeiras existiu Pode levar isso Tranquilamente Não vai tirar o sono De nenhum corintiano Ou palmeirense Aí o jogador vira ruim Everton Ibeiro Virou aposentado Caio Alexandre Virou fraco E mercenário Jean Lucas Da mesma forma As reações São só essas Não tem uma reação Que a gente venha perceber De torcedor De time De lá de fora Se você vasculhar Os comentários aqui Exaltando o fato De que agora O Bahia está forte No mercado E dando as respostas Necessárias E achando isso interessante Mas Não precisamos De validação É isso que no final Das contas importa Não precisamos De validação E Mesmo não precisamos De validação É legal quando a gente Vê vídeos como esse Torcedor do Fortaleza Ignorem a situação De Caio Alexandre Aí enfim É algo que cabe discussão E eu também acho Que a condução Não foi a ideal E tal Mas olha o que ele fala Depois Para poder a gente entender O que realmente Efetivamente está acontecendo Vamos falar um pouquinho Sobre o Caio Alexandre Primeiro que o atleta Foi fundamental Para o nosso time Desde a campanha Contra o rebaixamento Em 2022 Até o final Da Sul-Americana Basicamente esse ano Passando por pentacampeonato Top 10 brasileiro Enfim Todos nós sabemos Que é um atleta diferenciado E que sim Merecia ter ido à seleção Pelo que fez Nas competições nacionais E internacionais Que disputou conosco Quando surgiu a ventilação No Palmeiras O que aconteceu? Todo mundo de acordo O torcedor disse Que ele merece Lá vai ter mais chance De mostrar o futebol Quem sabe ser chamado E bababou Aí aparece o Bahia Supostamente atravessa A negociação E cumpre o jogador Por um valor milionário Douro do que o Fotoiza pagou Mais 5 anos de contrato Quem tuplica o salário do cara E o torcedor acha ruim Chama o jogador de traíra De mercenário E eu fico me perguntando Como assim mesmo? Pensar dessa forma As pessoas estão julgando o Caio Por estar indo Para um time do Grupo City É um projeto fudido Eu acho que ninguém Está tomando dimensão Do que é o Grupo City não O Bahia está formando um time Para brigar nas cabeças É muito dinheiro envolvido Só para ter noção Um pouquinho de noção Quando a gente analisa O Grupo City dentro Do império dos esportes Digamos assim O grupo é o décimo Mais valioso do mundo Perdendo a pena Para grupos investidores Em Fórmula 1 NBA E o caralho Ah, mas o Bahia Não coloca ninguém na seleção Porque é do Nordeste Mimimi Antigamente Tinha um ou dois jogadores Que se destacavam A ponto de ir para a seleção Bahia está trazendo Pelo menos 3 a 6 jogadores Que já vestiram Ou vestiriam tranquilamente A camisa Da seleção brasileira Um exemplo recente O Botafogo Depois de anos anteriores E praticamente a metade desse ano Medíocres e bizarros Fez uma campanha de cavalo-paraguai Agora no Brasileirão E colocou o Perri e o Adrielson Já está dando esse recado Na janela de transferência Atravessando o Inter Atravessando o Corinthians São Paulo e tudo mais Ah, mas isso não é sinônimo de sucesso Não, tem vários casos Que o dinheiro nem sempre ganha O Chelsea, por exemplo É o terceiro time mais valioso Da Premier League E está na décima colocação E fora da Champions E aí? Pode acontecer Mas o modelo de trabalho Do Grupo City Tem dado resultado Em muitos casos Com vários projetos de sucesso Que com pouco tempo Já estão dando o que falar Por exemplo O Girona Está brigando pela liderança Da Liga Espanhola Real Madrid e Barcelona Bolívar é o atual campeão boliviano Mumbai City Recentemente foi campeão indiano Melbourne City Lá na Austrália Recentemente ganhou o campeonato Depois do Monopólio do Cisne Esse ano é o segundo colocado E com o jogo a menos New York City Recentemente foi campeão da MLS Então assim Todos São do Grupo City E eles Diferente do Grupo Red Bull Que visam 100% do lucro Com a venda de atletas O Grupo City Visa a ambição esportiva Que vai além do dinheiro Tanto é que O que já Só para Está aí rapaziada É uma parte aí Do que foi analisado Dito por esse torcedor consciente Do Fortaleza Para vocês verem Que vai muito além Da questão de Caio Alexandre O que eu quero passar aqui Para vocês É justamente isso Que muita gente Não tem dimensão Empurra o medo E inveja com a barriga Tenta afagar o coração Dizendo Ah mas agora O Bahia só tem 10% Ah mas o Bahia vai perder Identidade Como o Toguro lá fala Lá em pleno 2024 Tem essa discussão Que a gente encerrou No final de 2022 Né Tendo a certeza De que A pretensão do City Não é mudar a identidade Inclusive com o City Tem um plano de sócio Mais barato da história do Bahia A 15 reais Eles tem entendido a cultura Tem entendido As súplicas do torcedor Os anseios do torcedor Tem entendido O simbolismo todo De viver em Salvador Viver na Bahia Viver o Bahia Seja onde for Fora do Brasil No Brasil Em outros lugares Outros estados Eu acredito que Ainda vão Ouvir muito falar E ainda vai ter gente Surpresa Quando lá na frente As grandes conquistas Foram Do Bahia Então Vamos aguardar E deixar a história Falar Vamos deixar o tempo Agir No final das contas É É isso que realmente Vai dar as respostas Necessárias Deixa o like aí já Clica no gostei Se inscreve Ative o sino E compartilha Abraço Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você?